A enfermagem é uma profissão que ela requer muita atenção, porque os profissionais da enfermagem, eles não podem errar. E muitas vezes a gente vê na mídia, a mídia destruindo esses profissionais pelo erro que cometeu. E é por isso que nós defendemos que o profissional da saúde tenha direito a um descanso durante a jornada de trabalho. Muito importante isso que o Douglas disse, né? Porque a mídia vem colocando casos, tentando individualizar com aquele funcionário como se o problema fosse com ele. Imagina você trabalhar 12 horas sem nenhum descanso. Qual que é a possibilidade de você cometer um erro? Por isso que nós entramos com o PL na Câmara Municipal para que os servidores da enfermagem, que com uma carga horária diária de 12 horas, tenha duas horas de descanso. E é necessário porque os profissionais da enfermagem são submetidos a cuidar de 10 pacientes, um enfermeiro para cuidar de 30 pacientes. E isso causa um estresse muito grande e torna a probabilidade de um erro muito maior. Por isso que vou obrigar também para que isso seja efetivado lá na Assembleia Legislativa, que isso seja uma garantia para todo o Estado. É meu compromisso, como deputado federal, lutar pela aprovação de um projeto do descanso para os profissionais da enfermagem. Você, então, encontrou aqui os candidatos da saúde e dos servidores da saúde. Venham com a gente. Tamo junto nessa luta.